Opa galera, assistindo tudo de muito, bem vindos a mais uma live. Hoje vai ser uma live histórica, uma live muito especial. Rotate. Afterborn 19255. Vamos lá então, deploy. Ai, ó. Nossa senhora. Que que é isso? Pô, cara. Que que foi isso? Listo, caramba, muito tarde, reporte G0262, muito boa tarde, vai contra Lisbon. Taxi stand 146 via Golf and Alpha. Ai caramba, olha lá, ele tá caindo, que top, hein? Robin, half-line do south-west do Fisk, rock your wings. Excellent, rock, excellent, rock. Sejam todos muito bem vindos, após nove horas de voo, a Washington, Dulls, International Airport, meus amigos. Premiumbeat.com Tchau. 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 Amém.